A flor que Deus mandou no coração mortal, a vida perfumou para mim. Amou com seu poder, vencendo o próprio mal, fazendo a redenção surgir. A fim de ajudar e salvar alguém, Deus dá-me amor cada vez maior. Quero viver espalhando o reino, dá-me amor. Ao ver o meu de amor que o bom Jesus me tem, eu sinto inspiração e fé. Então meu amor desejo dar também, e assim ser como Cristo é. A fim de ajudar e salvar alguém, Deus dá-me amor cada vez maior. Quero viver espalhando o reino, dá-me amor. Amém.